Tinha a Valeusca pelo meio, ela preferiu a Xeira, atacou, deu defesa, Fabinho, passa pra Fofão, tá aí pra Valeusca. Ponto brasileiro. Tá faltando mais jogada pelos meios, Marco? Exatamente, isso pra você ter uma noção, Lucas, é o primeiro ponto da Valeusca na partida de ataque. Tá sendo pouco acionada pelo meio de rede, até porque a recepção, como eu já disse insistentemente, não tá funcionando no nível que nós esperamos. Sá que da Xeira, a bola pra fora. Décimo sétimo ponto, 17 a 13. Segundo erro de saque da Xeira nesse set. Saque na rede, ponto brasileiro, 17 a 14. República Dominicana que perdeu pra China, perdeu pros Estados Unidos por 3 a 0, perdeu pra Itália por 3 sets a 1, mas conseguiu duas vitórias, por exemplo, em cima da Polônia. 3 a 2 e 3 a 1, e 3 a 1 pra cima da Tailândia. Outro erro de saque brasileira. Nervosa, ansiosa, querendo decidir de qualquer maneira no saque. Não é esse o sentimento. Ainda tem jogo, mesmo nesse segundo set, mas tem que colocar aqui o Dominicano em xeque. Nós estamos dando muitos erros pro time adversário. Fofão, passa a Sá, bate no bloqueio. Bateu no bloqueio, tocou na antena, ponto brasileiro. Essa é a hora da virada, hein? 18 pra República Dominicana, 15 para o Brasil. A Thaísa entra no lugar da Fabiana. Como eu disse, as últimas 3 partidas do Brasil, Thaísa foi a nossa maior pontuadora. Jogadora mais importante do time brasileiro no ataque nos últimos jogos. Sáquera Valeuska, recepção de toque da Castilho. Ganha a Bela Cruz, bota no chão de novo, 19º ponto. Por cima da Fofão, aproveita o posicionamento da elevadora brasileira. A principal atacante Dominicana bate por cima da Fofão. Pelo jeito aconteceram substituições aí, mas a TV, geração da TV de Macau na China, não mostrou. Saque da Dela Cruz. Olha, Fofão recebeu uma bola complicadíssima. Bola queimando nas mãos da Fofão. Agora o passo foi legal pra ela, acionando a Thaísa. A bola passou, o ponte é brasileiro. Voltando aí a Etnique. E a Deu Rosário sai de campo, é levantadora reserva, mas é muito alta. Substuiu a Etnique apenas pra aumentar o bloqueio. 1,89m a Rosário. Olha, Fabi tentando a defesa, esticou o braço esquerdo, acabou não dando certo. Chega ao vigésimo ponto a República Dominicana. É o quarto ponto em jogadas de China atrás da Rondon nesse segundo set. O Brasil ainda não parou uma jogadora nessa posição. Estamos sempre chegando atrasados acompanhando a central dominicana e segue pontuando. Hoje em Taiwan tivemos Estados Unidos 3x1 contra a Polônia. E teremos hoje ainda Itália e Turquia. Fofão. De novo com a Thaísa, jogada de meio, acelerou pelo meio, não deu certo. Fofão levantou de manchete pra Sassá na saída de rede, o bloqueio pegou. Sassá levanta de manchete. Jaqueline só empurra do outro lado. Thaísa acabou não aproveitando. Bola vem pra quadra brasileira. Vamos caprichar. Thaísa bota no chão, ponte é brasileiro. Fofão entendeu muito bem, dentro de fora da partida, a nossa necessidade de jogar hoje no primeiro tempo. Tá enchendo a Thaísa de bolas. A jovem atacante do Brasil entra com a responsabilidade de pontuar no ataque e tá cumprindo o seu papel. Sacando viagem a Sassá. Etnik faz o levantamento. Fabi mergulhou, conseguiu a defesa. Bola volta pra quadra do americano. Passe não foi legal. Tava atento ali a Sheila. Vem contra-ataque com a Cabral. Bloqueio, triplo do Brasil. E o pontaço de bloqueio do Brasil. No erro da Vargas no passe do contra-ataque. Uma bola de toque, ela passou direto pro lado brasileiro. A Sheila não conseguiu definir. Mas no bloqueio, Thaísa novamente pontuou pra equipe brasileira. O primeiro dela no bloqueio. 1,96m é Thaísa. É muito alta. Vem aí, Etnik. Agora sem bloqueio. Acelerou bem do meio pra saída de rede. E o bloqueio não acompanhou. Pois é, essa jogada tá chamando atenção, Lucas. Porque a equipe dominicana insiste com a China atrás. E o Brasil, desde o início do 7, tá chegando atrasado nessa jogada. Requer uma marcação antecipada pra esse tipo de jogada de velocidade. Sáquira aí, Etnik. O passe não foi dos melhores, hein? Fofão tentou caprichar lá pra Sheila pela saída de rede. Não deu certo. Thaísa pra Jaqueline. Explode no bloqueio. Vem a Cacilho. Etnik faz o levantamento pra Cabral. Bola não bate em ninguém. Erro de ataque. Elas reclamam de toque no bloqueio. Mas a arbitragem confirma o ponto brasileiro. Olha a torcida aí. Tem que acreditar no segundo sete. Torcida brasileira começa a se manifestar em Macau, na China. Essa é a hora da virada. Sáquira Thaísa sacou bem. O passe voltou. Valeusca direto no chão. Ponto no Brasil. Como entrou bem a Thaísa, hein, Lucas? Impressionante. Pontuando no ataque. Com convicção. Fez um ponto importantíssimo de bloqueio. E agora consegue esse saque. O Brasil encostar definitivamente no placar. E o Marcos Kivek para o jogo com pedido de tempo para a equipe dominicana. Brasileirão CNB ao vivo no Sport TV. O Bahia enfrenta o vice-líder Havaí. E hoje, 8h15 da noite para todo o Brasil. Menos para os estados do Rio Grande do Norte e Bahia. Que vão ficar com Juventude e América de Natal. O Marcos Kivek chamou a atenção do placar. Sinalizando para os seus jogadores. O time dominicano cometeu três erros nas últimas jogadas. Tentando dar um pouco mais de tranquilidade para o seu time. Que ainda tem uma vantagem de um ponto nesse segundo set. Vamos ver como é que elas se comportam agora nessa virada de rede. 21 anos, 1m96. Entrou bem mesmo, Thaís. Olha, outro bom saque, hein? Vem o levantamento. Olha o bloqueio duplo brasileiro. Pegando o ataque para a entrada de rede. Viveira bateu. Bola bate no bloqueio. Vai lá no fundo. Thaís se esforçou, mas não chegou, não. 22 a 20. Saque da Cabral. Sassá na recepção. Fofão acelerou para a Jaqueline. Acabou não dando certo. Contra-ataque da República Dominicana. Bate no bloqueio. Vem a Fofão. Vem o levantamento da Valeusca para a Jaqueline. A Jaqueline bota no corredor. A equipe Dominicana ficou pedindo um toque na antena no ataque da Jaqueline. O ponto é brasileiro, está confirmado. O Brasil com dificuldade pela entrada da rede, pela ponta. Pela posição número 4. Tanto a Sassá como a Jaqueline com dificuldade em pontuar. Jaqueline um pouco superior. De qualquer maneira, o time ainda está abaixo do ideal nas jogadas de ponta. Lembrando que a Paula sentiu uma torção no tornozelo. Por isso não está jogando. Vai ficar fora dessas três partidas. Bola no chão da Dela Cruz. Vai se mantendo na frente no placar a equipe Dominicana. E a Betânia Dela Cruz, a primeira jogadora Dominicana, chegaram ao décimo ponto. A principal pontuadora do jogo é a oposta brasileira, Sheila, com 11 pontos. Fofão de manchete, passe não foi dos melhores, ataque no fundo da quadra. Defesa aconteceu. Bola pela saia da rede, toca no bloqueio. Fofão se esforçou. Fábio faz o levantamento na ponta. Bola de segurança para a Jaqueline. Aí a Cabral foi atrás dela. Bola voltou para a quadra Dominicana. Valeusca tenta no bloqueio. Valeusca de novo tentou o bloqueio, mas a Dela Cruz consegue o vigésimo quarto ponto. Mas não viu a Valeusca. O Zé Roberto foi a loucura, porque a jogadora Dominicana passou a bola, Lucas, do chão. Era uma bola de graça para o contra-ataque. A Valeusca tentou bloquear uma largada do chão da equipe Dominicana. Por isso que o Zé Roberto ficou chateado. E ele agora para o jogo com o seu último vídeo de tempo no segundo sete. Tem o ponto do sete, a República Dominicana, que já venceu o primeiro, 25 a 23. Olha, a pior apresentação até agora da seleção brasileira nesse Grand Prix. Logo mais tem o Arena Sport TV com a apresentação do Kleber Machado recebendo Maria Esther Bueno. Ela que fala do torneio de Wimbledon. Arena Sport TV, logo mais às duas da tarde. Um método dificílimo para a equipe brasileira, que tem dificuldade de colocar as bolas quando o passe não funciona, colocar as bolas no chão da equipe adversária. A equipe Dominicana joga como franco-atiradora e faz uma ótima partida. Saque da Vargas. Olha, Fofão, levanta. Valeusca contra o ataque da República Dominicana. Pode fechar o segundo sete. Fabi defendeu. Vem levantamento para a Jaqueline. Ponto brasileiro. Se mantém vivo. O Brasil nesse segundo sete. Olha a Valeusca como levanta de manchete. E a Jaqueline bota lá no cantinho. Voltando a Mari no lugar da Sassá na rede. É para aumentar o bloqueio brasileiro. Jaqueline sacando em cima da Cabral. Vem levantamento para a Dela Cruz. Deu defesa lá no fundo. O Brasil no contra-ataque. Chega. Para fora direto. A República Dominicana fecha o segundo sete.